O município de Valença sediará capacitação para bombeiro civil brigadista e essa é uma reunião que aconteceu em Teresina com os dirigentes da SEMAR, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. E aqui a conversar agora com o secretário municipal de meio ambiente, a Dinan Lima, para saber a respeito dessa reunião que foi decidida e esse treinamento quando realmente acontecerá. E a importância desse treinamento para o município de Valença, Dinan. Bom dia, Batista. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso, mais um êxito que Valença conquistou a respeito desse treinamento, que é um treinamento voltado para os brigadistas, referente a um treinamento de incêndio florestal. Então é uma capacitação que vai vir para os nossos brigadistas e as outras cidades que se enquadraram, voltado para esse treinamento de combate a incêndio florestal. Então nós nos deslocamos realmente para a Terezina. E no setor da SEMAR, lembrando que esse treinamento é muito importante para o nosso ICMS ecológico. Então a gente aumenta a nossa pontuação no ICMS ecológico devido a possuir esse treinamento, que só pode ser feito realmente pelo pessoal da SEMAR. É quem realmente está cadastrado, quem tem esse know-how para efetuar esse treinamento dos brigadistas. Então a gente conseguiu fazer com que esse treinamento viesse para a nossa cidade de Valença, a nível do Vale do Sambito, que a gente fosse à sede e conseguimos trazer esse treinamento que vai acontecer agora, nesse mês, dia 22, 23, 24. Qual é a importância desse treinamento, dessa capacitação para esses brigadistas? Olha, é muito importante porque tanto vem a SEMAR, como eles também estão convidando o Corpo de Bombeiro de Terezina. Então eles vão estar dando uma reavaliação, fazendo uma reavaliação, porque vai ter tanto a parte prática como a parte teórica. Então eles vão praticar muito realmente a questão do incêndio, de combate a incêndio. Então vão estar atualizando esses brigadistas, renovando o conhecimento deles, renovando as práticas, orientando como realmente melhor se combater a questão do incêndio florestal. Então a gente acha de grande importância e valia esse treinamento vinho para a Valença. Para quê? Para a gente estar fazendo uma reciclagem com esses nossos brigadistas, esses nossos combatentes a incêndios florestais. Quais as maneiras mais indicadas, equipamentos a ser utilizados, métodos, processos, estratégias, dentre outros. Então vai ser realmente uma renovação do que ele já tem de conhecimento. Então vai ser uma renovação tanto da parte teórica como da parte prática. Por isso teve esse consentimento de ser realizado em três dias na nossa cidade. Agora quais municípios devem participar? E aqui no município de Valença, quem realmente pode participar dessa capacidade? Isso é voltado para os brigadistas, os brigadistas de incêndio. E nos foi passado que está cadastrado o hábito a participar desse treinamento, Santa Cruz dos Milagres, a cidade de Ipiranga, do Piauí, o prefeito El já confirmou a presença aqui dos brigadistas, e a cidade de Niuma. São essas que estão aptas a participarem, estão cadastradas para participarem desse treinamento. Agora acontece nos dias... Isso, dia 22 agora, mês de novembro, dia 22 vai ser a abertura no Colégio de Santo Antônio, mas uma rápida abertura e já se inicia realmente esse curso, dia 22, dia 23 e dia 24 desse mês de novembro. O município de Valença vai ser a sede, todo o treinamento vai acontecer no município de Valença. E aí E aí